o que conta gigante acho que ela mexeu com e vê se me respeita faz eu de pular pula e até acabar o fogo fica com força por cima do meu garoto faz eu de pular pula e certo até acabar o fogo fica com força por cima do meu garoto fica com força por cima do meu garoto um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao brasil do meu garoto faz eu de pular pula e certo até acabar o fogo fica com força por cima do meu garoto o que fica com força por cima do meu garoto fica com força por cima do meu garoto Gato